Tudo bem? Boa noite. É claro que uma vitória como essa é uma vitória que muda o clima de tudo assim, né? Mesmo jeito que talvez o empate contra o Botafogo, que foi dolorido porque fez 2x0 e tal, mudava também para o lado negativo. Mas eu queria que você fizesse uma análise da mudança do Santos durante o jogo. Óbvio que falar de você mesmo é difícil, mas queria que você falasse das suas substituições, porque eu acho que elas foram importantíssimas e decisivas, tiveram influência direta no resultado do jogo de hoje. Obrigado, Diego. Obrigado. Boa noite para todos. Estou feliz porque fizemos um grande jogo. Tínhamos a necessidade da vitória. Tínhamos falado uma semana, hoje na palestra previa ao jogo, de que começava uma nova etapa. O primeiro turno foi, e as coisas negativas tínhamos que deixá-las de lado, e que começava um novo campeonato para a gente. E os jogadores jogaram bem, mas o mais importante foi a atitude, a entrega, a intensidade com que se entregaram. E, bom, aconteceu muitas coisas na semana, que acho que foram boas. E, bom, espero e imagino que seja um começo de uma etapa positiva. Temos que virar essa energia, e o triunfo de hoje é fundamental. As trocas foram boas, às vezes, as mesmas trocas, se você não ganha, são ruins. Mas hoje é verdade que a primeira bola que toca o Soteldo dá uma assistência. O Rincón mostrou muita qualidade. É uma incorporação muito boa que fizemos. E entrou com muita personalidade, e ele somente treinou três dias com o time. Então, eram coisas que tínham risco, mas tínhamos que assumir esse risco. E, depois, foi importante também para Furch marcar esse gol. Acontecieron muitas coisas boas, e então, eu estou feliz por isso. E, depois, foi importante também para Furch marcar esse risco.